Eu sempre sonhei em conquistar uma nave zera Hoje eu lancei o tal do foguete que conquista relas Eu nunca invejei, é por isso que nós prospera O tempo é rei, eu lancei a minha magrela Eu vou acelerar a tal da África Chewing Vou debochar daqueles que deram risada de mim E pra relaxar, vou acender naquele do verde Vou fatiar na quebrada e no baile tudinho Vou fatiar na quebrada e no baile tudinho Eu sempre sonhei em conquistar uma nave zera Hoje eu lancei o tal do foguete que conquista relas Eu nunca invejei, é por isso que nós prospera O tempo é rei, eu lancei a minha magrela Eu sempre sonhei em conquistar uma nave zera Hoje eu lancei o tal do foguete que conquista relas Eu nunca invejei, é por isso que nós prospera O tempo é rei, o tempo é rei, eu lancei a minha magrela Eu vou acelerar a tal da África Chewing Vou debochar daqueles que deram risada de mim E pra relaxar, vou acender naquele do verde Vou fatiar na quebrada e no baile tudinho Vou fatiar na quebrada e no baile tudinho Eu sempre sonhei em conquistar uma nave zera Hoje eu lancei o tal do foguete que conquista relas Eu nunca invejei, é por isso que nós prospera O tempo é rei, eu lancei a minha magrela Diretamente, Responde Love Fuck Amém